A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, ação! Somos os três formados pelo Marquise. A gente gostava muito dessa parte de discussão, desafios projetuais. Esse projeto aqui para a Cidade de Deus, para a sede do Bradesco, foi pensado numa maneira de tentar minimizar algumas falhas que existiam na estrutura desse complexo. É um complexo bastante grande, tem aproximadamente 12 mil colaboradores que trabalham aqui, que transitam aqui em vários edifícios. O banco identificou que havia uma carência desses espaços de convivência, principalmente para o pessoal que trabalha no próprio banco, quer sejam funcionários ou terceiros, quanto inclusive para o pessoal externo, que vem aqui fazer reuniões e tal. E foi parte do nosso trabalho, inclusive, selecionar os locais dentro da Cidade de Deus que poderiam receber esses novos edifícios. Para esse projeto, a gente acabou analisando essa questão topográfica de uma maneira muito cuidadosa, porque tem uma questão de vagas, eles têm muitas vagas de estacionamentos aqui, e uma das condições era justamente essa, que a gente não perdesse vagas. E a segunda questão é a questão da vegetação, que é uma virtude enorme, parte do paisagismo, mas a vegetação que é muito densa. Então, as áreas que não seriam os edifícios existentes, os estacionamentos ou o viário, elas eram bastante preenchidas pelas árvores e pelo paisagismo. A gente acabou identificando alguns pontos aqui dentro de possíveis locais onde esses edifícios poderiam ser implantados. A gente elencou uns seis possíveis lugares e a gente acabou escolhendo quatro lugares. Uma demanda é que um dos edifícios fosse próximo à área do clube. A Cidade de Deus tem um clube bem completo, com campo de futebol oficial, piscina olímpica e tal, que o pessoal utiliza bastante. E ali a gente implantou um edifício que tem uma academia. As outras áreas a gente acabou identificando terrenos que tinham uma topografia irregular, que é normal, que é característica daqui, e com uma presença arbórea bem densa. Então, o desafio foi a gente conseguir implantar os edifícios de forma a respeitar tanto a topografia quanto a vegetação. Sempre foi uma preocupação, tanto do cliente quanto nossa, de ter edifícios que agredissem o menos possível o ambiente. A gente foi realmente desenvolvendo o projeto de forma a respeitar essa vegetação. por isso que a gente tem o prédio de forma rara e feita. A gente tem esse grande vazio aqui do lado, com essa árvore super bacana, aquele outro vazio ali, enfim. Isso tudo foi em função do espaço que a gente foi encontrando. A ideia foi trabalhar com módulos metálicos, onde eles estão sempre suspensos do solo, fazendo com que a vegetação existente fosse preservada ao máximo, de modo a possibilitar essas clareiras, e fazendo com que esses espaços de estar, de alimentação, pudessem estar inseridos mesmo dentro dessa massa arbórea. Possibilitando essa permeabilidade visual, essa integração realmente com a natureza que estava muito presente. Nesse dado momento do entardecer, que você vê a folhagem refletida nos fechamentos, a gente quis que isso fosse uma coisa mais permanente. Então a gente trabalhou com essa perfuração das chapas, com uma silhueta da copa das árvores. E isso é uma característica também bem importante do projeto. Parte de piso com um deck de madeira ecológica, de madeira sintética, forro também metálico, tudo pré-fabricado. E para os guarda-corpos, os fechamentos que a gente propôs em vidro, depois de um tempo de uso, o pessoal percebeu que alguns passarinhos, ao passar voando, não conseguiam identificar o vidro e acabavam batendo no vidro. Então, para mitigar esse problema, eles nos acionaram, pediram para a gente pensar em alguma solução e foi aí que a gente pensou nessa solução de refletir a mesma textura que a gente pôs nas chapas de fechamento e também nesses fechamentos de vidro. Então, dentro desses módulos, o programa que foi determinado foram sempre programas ligados à área de alimentação, cafés, e tem outros programas de serviço, como lavanderias, como cabeleireiros, pequenos mercados, uma farmácia. Tem um quinto módulo que a gente fez posteriormente, que é uma clínica de saúde, é uma clínica médica e uma clínica odontológica. Além disso, a gente desenvolveu outros trabalhos aqui na sede do Bradesco em Osasco, o projeto de mobilidade interna, que a gente fez o desenvolvimento dos pontos de ônibus e a distribuição deles dentro do terreno, que é um terreno bem grande, como se fosse um bairro, essa sede do Bradesco, e todo o projeto de sinalização também, sinalização dos prédios, sinalização das áreas de estacionamento, de direcionamento. Por conta de se terem muitas árvores e folhas caindo, acabou determinando que a cobertura, o teto dessas edificações, eles são tetos verdes, eles são tetos gramados, justamente para que a gente não tenha tanta manutenção de entupimento de calha. Se a gente fosse pensar num sistema convencional, de telha metálica, a gente teria essa preocupação dessa constante manutenção e limpeza de calhas. Então, o fato de determinar essa cobertura vegetal até ajuda, o prédio fica mimetizado dentro dessa massa vegetal existente, e quem olha de cima dos edifícios existentes aqui também, ele praticamente desaparece no meio dessa paisagem. Então, a ideia era meio que essa, a gente fazer com que essas edificações, elas pousassem dentro desses terrenos de uma maneira muito delicada, sem muita intervenção, sem mexer muito nessa questão da topografia e dessa vegetação existente. A questão da sustentabilidade sempre teve aqui, sempre teve presente nos edifícios que a gente, toda a atuação que a gente fez aqui, na sede do Bradesco. Tanto de materiais, a gente buscou fazer sempre uma obra seca, são materiais industriais, eles são montados aqui no lugar, torna a obra mais limpa, mais rápida e menos agressiva, sem resíduo. E também na parte da mobilidade, a proposição aqui do Bradesco foi de trabalhar com ônibus elétricos. Então, como tem ônibus circulando o tempo inteiro, são micro-ônibus, até para conseguir circular aqui em uma boa, fazer todas as curvas nos lugares, e eles são elétricos com esse conceito de evitar ficar queimando diesel aqui dentro. E a gente vê hoje o projeto sendo usado de uma forma diferente e de uma forma até mais completa. A formação do Mackenzie foi fundamental para a gente estar aqui hoje. Cada um de nós teve um professor diferente, o que foi excelente para o nosso grupo, porque há uma complementação, né? Consegui lembrar desde o primeiro semestre até o último, com todos os professores que me ensinaram e como eles me ensinaram. A semente, aquela base que você tem na faculdade, é super importante. Eu acho que tanto a faculdade em si, quanto aqueles primeiros anos, né? Que quando você sai da faculdade, você acaba direcionando um pouco para um lado e para o outro. Às vezes isso é pensado e muitas vezes não. A nossa formação toda está diretamente também relacionada com o Mackenzie, porque quer queira, quer não, foi lá que estudamos, né? Foi dali que saiu. Diversos professores são nossos amigos até hoje. A gente está bem conectado, assim, diria indiretamente, né? Mas a gente está bem... É uma instituição bem presente na nossa vida. E aí